Requerimento 164, solicitar, e eu vou pedir a todos os vereadores que subscrevam esse meu requerimento. Pelo amor de Deus. Eu também. Pelo amor de Deus, Pascoal. Eu. É o prefeito, é a gestão municipal, não digo prefeito não, digo secretário. Tomar iniciativa e resolver aquela situação da estrada de Florestinha. Não sei o que está faltando, o que está acontecendo para resolver aquela situação. Foi na minha casa, eu pedi mesmo. Eu vou solicitar, nesse requerimento, senhor presidente, resolver aquela estrada de Florestinha e pelo menos também a capinação, a limpeza aqui naquela extensão da linha ferra. Que a gente passa ali, é dois, três metros de mato. O pessoal está preocupado ali, é cobra, rato, é tudo que não presta ali. E as pessoas estão nos cobrando e muitos chegam a dizer que estão esquecidos até por esta casa. Então é importante os vereadores subscreverem esse meu requerimento para aí que chegar com força no Executivo, para amanhã começar a resolver aquela situação de pelo menos a limpeza e a capinação. Para em seguida resolver aquela situação da estrada. Assalto, capitão ali. Gente desviando ali. Gente caindo de bicicleta. Moto. Uma buraqueira triste. Até o vereador Dudu hoje cobrava, quero parabenizar também, no programa de Francisco Júnior, e falava que é o calçamento sorrisal. Foi um calçamento feito pelo ex-prefeito Botafogo. Calçamento sorrisal. Menos de quatro anos, né? Cinco anos ali, já está lá. Ô vereador, esses 70 mil que você falou, o deputado. Quem foi esse deputado? Foi o de Carpina. Será que ele não poderia mandar esses 70 mil para a Carpina para tapar os buracos? Poderia. E o calçamento sorrisal. Não, mas isso aí não vem o caso agora não. Infelizmente, graças a Deus já está acabando o mandato dele. E ainda vai ter um representante digno. Tenho certeza disso. Mas eu solicito, Vossa Excelência, que envie para o prefeito amanhã este requerimento. E todos os vereadores subscrevam. Pelo menos amanhã não vai ter todos os vereadores aqui, não vão estar. Então mande só com o nome dos vereadores. Manda só com o nome dos vereadores. Muito obrigado.